Rapaz, essas músicas fizeram um grande sucesso Se quer me levar, amor Me leva pro horizonte Do caminho bem distante Onde exista só nós dois Estou feliz O coração palpitando você me tem Sempre em todos os seus planos Mesmo quando entendi em você Quando preciso te ver Vou na rua, fico na lua Pra cura noite é sinal E se me chamar Ao som que furta a cor Que leva a emoção Eu vou, eu vou E se me chamar Ao som que furta a cor Que leva a emoção Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou E todo lampejo de mel Vai ao cima de mim E todo lampejo de mel Vai ao cima de mim E todo... Prepare e joga pra cima E se me chamar eu vou Que furta o coração Eu vou, eu vou E se me chamar eu vou Que furta o coração Eu vou, eu vou Já pintou o verão Calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Eternos doutor e osmar Na avenida 7 Na paz eu senti Ed Carnaval na Bahia Oitava a maravilha Nunca irei te deixar O quê? Canta pra mim Venha! Sarão neve o toque do agogô Curtindo minha baianidade na gol Eu queria, eu queria Quem sabe um dia a paz Vence a guerra E viver será só Vesteixar Eu, eu Laia Eu, eu Laia Eu, eu Nessa cidade todo mundo é do chão Homem, medindo, menina, mulher Toda a sete de irradia a magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Presente na água doce Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Se ainda é tenente Eu, filho de pescador Homem, portante, desembarcador Se ainda é tenente Se ainda é tenente É tudo uma coisa só Que mora na água Não faz mentisão de novo E toda a cidade é do chão É do chão É do chão É do chão Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar eu vou Anda com o pé eu vou Que a pé não costuma apaiar Anda com o pé eu vou Que a pé não costuma apaiar Anda com o pé eu vou Que a pé não costuma apaiar Anda com o pé eu vou Que a pé não costuma apaiar Tô caminhando nas ruas Pensando em você Nesses momentos que a vida consegue se ver Você me diz que o seu casamento tá mal Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai Eu me pergunto, afinal, o que eu sou pra você Simples amante, por nada, além do prazer Você se entrega pra mim na hora certa do fim Depois me diz até amanhã e vai Eu queria ser bem mais Eu queria ser bem mais Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais E amante Quero ter você Aqui Quando você chegar Quando você chegar Uma nova estação Te espero no verão Saúde, Salvador Te paro, me pego tudo por amor Eu sou do Pedro Saúde, Salvador Te paro, me pego tudo por amor Eu sou do Pedro Vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai Vai... Oh, 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 oh Aí, 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 aí Oh, 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 oh É bom relembrar, né? O demais. Então vamos embora!